Música Um homem de 22 anos foi preso em Goiânia, suspeito de agredir, ameaçar e torturar a mulher na frente do filho de humano. A vítima tem várias marcas pelo corpo da tortura. Ele já havia sido preso outras vezes, mas voltou a agredi-la. E de acordo com a Romu, dessa vez, mesmo com o flagrante, a vítima foi lá e retirou a ocorrência para que ele voltasse para casa. Uma mulher com vários hematomas, riscos de faca no braço, queimaduras que aconteceram pelo uso de cigarro, foi queimada pelo seu próprio esposo, sinais claros no braço. E o seu pescoço também com várias lesões de enforcamento e sinais de faca. Não foi a primeira vez. Ele já tem passado pelo artigo 129, lesão corporal contra essa mesma mulher. Na época, ela conseguiu uma medida protetiva. Infelizmente, ela retirou essa medida protetiva em desfavor dele, reataram a relação e voltaram as agressões, as ameaças e as torturas. Dessa feita, já tinha quase sete meses que vinha acontecendo, tanto que as marcas delas, algumas, já são cicatrizes dessas torturas que ele faz com elas constantemente, essas ameaças. Ontem, ele foi conduzido à delegacia da mulher e responderá novamente por esses crimes. Nós fazemos um pós-acompanhamento, depois que essas mulheres pedem socorro, que seus agressores são presos, não vou dizer que companheiros são presos. E aí, nós já temos informações de vizinhos que esse indivíduo teria já voltado para a residência. Essa medida protetiva que foi ontem deferida em favor dessa mulher, ela não está fazendo uso dela. Ela mesmo nos relatou ontem que há uma dependência financeira e emocional desse homem, é uma relação que vai e volta, e que está colocando a vida dela em risco. E, infelizmente, por alguns motivos que nós desconhecemos, ela não consegue ainda entender a gravidade do assunto. E, infelizmente, por alguns motivos que nós conhecemos, ela não consegue ainda entender a gravidade do assunto.